Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais Porque pra mim não é mais pra você, tanto faz E agora sou eu quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado e eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu Porque pra mim não é mais pra você, tanto faz E agora sou eu quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado e eu sei que doeu Mas no fim Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui Oh, 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 oh